O que é o Cyberclass? É um portal pra ser definitivo na área de treinamento de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa pra gerar renda na internet. Você vai poder assinar agora por só 12 de 29 reais. Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade. Pô, essa parada da galera ficar pegando no seu pé, sobre o seu peso e tal, te incomodava ou você tava cagando e andando? Cara, incomodava, assim, mas não tirava o sono não. Mas eu acho que muito mais pela maneira que hoje em dia tem todo um ativismo por trás disso, dos gordinhos e tal, que nunca apareceu pra me defender. Caramba, cadê essa galera? Cadê essa galera? Essa galera nunca apareceu pra me defender quando me chamava de gordão, gordinho, não sei o quê. Ninguém nunca apareceu. Hoje em dia tem esse movimento aí que não pode falar de ninguém que aparece, os ativistas. Mas, cara, era final de carreira, eu não me exigia tanto, o clube sabia, enfim. Eu acho que os jornalistas sabiam, mas tinha que ser alguma notícia. Eu acho que foi tudo parte do show ali que tinha que ser, enfim. Depois ainda veio a descoberta da minha tireoide que funcionava com uma certa preguiça, enfim, que justificava o meu... Dificulta, né? O emagrecimento. O meu peso acima, enfim, mas... Nessa época aí, como que eram os seus treinamentos? Era igual antes, corria 10km também? Não, não. Assim, da metade da minha carreira pra frente, cara, treinava só o que era bom pra mim. Era caixa de areia, pique na areia, era 10, 15 metros, fazia trenó, fazia paraquedas nas costas. Era só esses treinos de velocidade, cara. Explosão. E eu falava, pô, pega a estatística aí, quantos piques eu dou no jogo? 20? Eu quero treinar pra dar 40 piques no jogo. Se eu aumentar o número de piques que eu dou no jogo, eu vou aumentar meus números, minhas estatísticas todas. Eu fazia isso, cara. Pô, se tivesse ficado só mais um pouquinho, a gente ia ser o campeão brasileiro, né, Ronaldo? Foi, da Libertadores e tal, mas eu não aguentava mais, cara. É isso que eu ia te perguntar, porque, tipo, você falou, chega? Cara, não, mas não foi assim, não. Foi em 2011, eu carreguei uma pulvalgia, cara, durante seis meses, que eu já não tinha mais cabeça pra... Pra aquela dor. Pra aquela dor. A pulvalgia é uma dor muito incômoda, ela fica ali o dia inteiro te lembrando que ela existe. É onde essa dor? No pubis, aqui, né? Em cima do campinho ali. E tudo que você faz, machuca, né, cara? E eu não queria operar de novo, enfim... Cara, era muito louco, cara. Até que eu falei, cara, eu não aguento mais, o meu corpo tá pedido. Eu entendia que o meu corpo tava pedindo, pelo amor de Deus, pra parar. E relativamente novo, né, em relação a hoje, né, 35 anos. Mas, sei lá, eu acho que foi o tempo certinho e eu tinha que parar mesmo. Cara, mas foi bom também pro futuro do Corinthians, porque... Pô, obrigado. Você mudou, né? Pô, cara. Foi um fã... Não, também. Muito obrigado. Centro de treinamento, camisa vendida pra caramba e o estádio... Pô, foi outro patamar, o Corinthians... Cara, quando eu cheguei no Corinthians, cara, eu não acreditava no que era, cara. Era banho e container, né? Era... Pô, vestiado no container, cara. Não tinha água, né? Os caras falavam. Falavam, presidente, pelo amor de Deus, o que é isso? Pra onde você me trouxe? Tava lá no Nil do Urubu treinando, irmão. Eu juro pra você, cara. Muitas vezes eu ia treinar lá no parque ecológico e pegava a minha roupa e entrava no carro e ia embora pra casa tomar banho em casa, cara. Caralho. Muitas das vezes, muitas vezes. E ali eu acho que a gente começou a mudar a história do Corinthians, né, cara? O Corinthians sempre foi gigante, né? Mas, pô, não tinha infraestrutura nenhuma. Não tinha, né? Nenhuma. Meu Deus, eu imagino que... Mas você começou a falar, gente, vamos... Eu falava todo santo dia pro Andrés, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não dá pra você... Pão bebedouro de água aqui. Vá mesmo. Não dá. Quando chovia, chovia mais dentro do container que fora, no campo. Era horrível. Eu lembro que, pô, já tava se falando de construir o CT. E aí, depois do jogo do Palmeiras, isso o Andrés conta até hoje. Eu lembro também como se fosse ontem. Que eu faço aquele gol e aí eu entro ao vivo no Faustão. Ah, que foi uma parada assim também. Aí eu entro ao vivo no Faustão, aí falo, tal. O Andrés me abraça depois da entrevista. Eu falo com o presidente. Calma, tá comemorando o quê? Nós temos muita coisa pra fazer, cara. Nós temos que fazer o estádio, o CT. E baixei a bola dele e falo, é isso aí mesmo. Vamos pra cima. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma